De volta ao vivo com o Magazine, agora são 5 horas e 6 minutinhos, eu quero te dar um recado. Gente, a Select Beauty quer ajudar você a fazer sua vida acontecer. Por isso, ela oferece um mix de produtos com mais de 30 marcas renomadas no mundo da perfumaria e dos cosméticos. A Select Beauty é uma empresa do grupo top internacional e é muito fácil ser uma revendedora Select Beauty, viu? Tem vários catálogos aqui, inclusive tem um encarte promocional já para o mês dos namorados, olha só. E olha que bacana, ao se cadastrar na Select Beauty nesse mês de maio, você, novo revendedor, ganha brindes. E quem indica também pode ganhar brindes. Olha só, quanta coisa legal, gente, de opção para esse mês agora dos namorados. Bacana, né? E ó, não tem restrição de crédito, tá bom? Porque não tem consulta no SPC ou no Serasa. E o revendedor Select Beauty, ele tem oportunidade de revender os legítimos importados com preços incríveis. Tem ganho garantido de 30% nas vendas, facilidade de pagamento, dinheiro, cartão de crédito ou débito. E ainda parcela em até 6 vezes sem juros. Isso mesmo, 6 vezes sem juros. É uma super oportunidade para que o seu negócio cresça junto com você. Vou até experimentar um desses perfumes aqui, vou pegar esse rosinha hoje, para sentir o cheirinho. Deixa eu ver aqui. Gente, todos esses perfumes da Select Beauty são maravilhosos. Hum, que delícia esse cheirinho. Ai, adorei. Já ia gostar de ganhar, viu, no dia dos namorados. E olha, informações, você entra em contato pelo WhatsApp 992-963-778. Então, anota aí. As lojas Select Beauty estão mais perto de você. Os endereços, Rua Ferreira Pena, 350 no centro. O telefone é o 32-33-4090. E tem também ali na Avenida Autais Mirim, 5938 no São José. O telefone é o 36-44-5802. Não perca essa oportunidade. Oportunidade de trabalhar de onde e quando você quiser. Então, faz o seguinte, vem revender a Select Beauty, vem ganhar dinheiro e, é claro, vem ficar cheiroso, vem ficar bonito também, né? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto que a gente vai saber agora informações do trânsito ao vivo aqui na nossa cidade. Isso mesmo, imagens aéreas do nosso drone. Da Djalma Batista, vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. Que hora, diretora? Agora são 5 horas e 8 minutos e aí o sentido bairro-centro está com o trânsito mais intenso, pelo menos nessa região que é a parte aí da passagem de nível. E ali, no outro sentido, está mais tranquilo. Centro-bairro está... Quem está vindo do centro, indo para os bairros, né? Está pegando mais trânsito, o movimento de carros está maior. As pessoas estão saindo do trabalho, pegaram o filho na escola e estão voltando para as suas casas. Então, esse sentido, normalmente, neste horário, fica mais intenso, mais pesado. Já o outro, olha, o fluxo está bem tranquilo. Tem algumas vias até, olha, livres completamente. E a tendência do nosso trânsito é essa, né? O horário de pico, o horário que as pessoas estão saindo aí dos seus afazeres, é que começa a ficar mais complicado. A gente mostrou ainda há pouco para você como é que estava o trânsito ali na Avenida Efigênio Salles, onde aconteceu um acidente, uma carreta tombou, o contêiner ainda está por lá, mas a via já foi liberada para melhorar o fluxo do trânsito, né? Porque daqui a pouquinho vai aumentar. E aí, para não prejudicar tanto o trânsito, a via foi liberada. Mas passe com cautela, porque o contêiner ainda toma um pedacinho da via, apesar de ficar na maior parte na calçada, mas é bom ir com cuidado. E se puder evitar, melhor ainda, se você puder pegar algum desvio e ir por um outro caminho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo do nosso trânsito, só que agora a gente vai para a cozinha, porque tem mais uma receita gostosa, que a Lu, que Tuts vai preparar aqui para a gente um bolo de milho, que eu estou curiosa para ver essa receita, Lu, porque olha só os ingredientes aí de casa, mas o que vai? Milho, você usa o milho natural, né? Milho natural da espiga, tá? O milho verde. Cortado ali na faca, né? Isso, cortado na faca, não ralado. Fica aqui os carocinhos de milho. Isso. Leite condensado, ovos, fermento e manteiga. Ele vai ficar então com uma aparência de pudim ou de bolo de leite. É, pudim. De pudim? É. E é tudo batido no liquidificador? Sim, tudo batido no liquidificador. Olha só, prático, rápido, com poucos ingredientes e eu imagino que muito gostoso, porque daqui a pouquinho eu vou experimentar. Sim. Quantas espigas tem aqui, Lu? Tenho quatro espigas de milho. Quatro espigas. Elas tem que estar mais molinhas, mais durinhas, tanto faz? Tem que estar no ponto. Nem muito madura, nem muito mole, porque se ficar muito mole ele fica aguado o bolo, tem que ficar no ponto. Entendi. Tá bom? É, eu vou começar a ensinar. Tá. Primeiro. Liquidificador. Eu vou colocar no liquidificador a espiga, tá? Que já tá cortada. É, aquele milho que você... Tem algumas pessoas que estão vendendo no Sinal, né? Isso. Espiras de milho, na feira também tem. É, vende em supermercado, vende na feira, vende em vários lugares, um milho. Se eu fizer com aquele milhozinho da lata, dá certo? Dá certo. Mas o sabor foi diferente, né? Mas o sabor é diferente, é, porque também ele tem conservante, né? Uhum. Ele não é o mesmo sabor e não tem a mesma... Ele fica com mais gostinho de milho, com mais gostinho de famonha. E deixa eu te perguntar, quando você foi comprar essa espiga, como é que é? O valor unitário, quanto tá saindo? Você lembra de cabeça? Olha, é 10 reais, vem 8 espiga. 10 reais, 8 espiga. Dá pra fazer dois bolos. Ah, olha aí. Então, rende duas receitas dessa daqui. Isso. Eita, que é bastante coisa. Será que vai caber aí no copo? Não sei, porque o meu é grande. O meu é de inox. Ah. Então, foram quatro espigas. Quantas latas de leite? Tem três. Leite condensado. Três latas de leite condensado. E ainda vão mais seis ovos. Olha, o custo desse bolo ali não é muito caro, tá? Ele só sai por 38 reais. Um desse tamanho ali. Um bolo desse tamanho. Desse que a gente tem ali já em exposição. E por que tu fala que é 38 reais? Porque tem energia, tem o gás. Ah, já tá tudo incluído. Tudo incluído. Sem a mão de obra ou tá incluído? Tudo incluído já. Ah, então a pessoa que for comprar um bolo desse de você, o valor dele é 38 reais. 38 reais é o custo dele só. Ah, então sem a mão de obra? Sem a mão de obra. Tá. Quanto de fermento, Lu? Uma colher de fermento, tá? Uma colher de fermento. E seis ovos. Mas só que não vai dar aqui. A gente vai dividir. Uma outra vasilha pra gente dividir também, tá? Tá, a gente coloca então a metade aqui. Você quer bater já um pouco? Porque não vai dar. Só esses dois ingredientes e depois colocar o restante? Como é que você quer fazer? Deixa eu... Pega uma vasilha lá maior, por favor. Uma boa maior? A gente bate duas vezes, tá? Então, tem aqui o outro bom. Porque não vai dar tudo. Deixa eu só ver aqui. A gente dividir. Se o liquidificador for pequenininho aí, já fica a dica de que você vai precisar dividir a quantidade. Eu vou dividir aqui. Ó, tem que bater uns pouquinhos. Misturar. É, misturar. Ah, você vai misturar na mão e depois você coloca aí, né? Não, eu vou misturar aqui na vasilha mesmo. Então, pronto. Quatro espigas de milho, seis ovos, uma colher de sopa de fermento. Você viu? Não vai trigo nessa receita, né? Não vai trigo, não vai leite, não vai coco. Se você quiser colocar coco, pode colocar, mas eu não coloco. Porque tem muita gente que não gosta de coco ou não pode comer coco. Essa manteiga vai aí também? Não, essa manteiga eu usei só pra untar a forma, tá bom? Tá só. Oi, gente, só. Preparando um bolo de milho diferente que você pode fazer hoje mesmo à tarde com a sua família, com um cafezinho ou pra algum evento que você for participar, fazer pra vender também. Coisa boa, gente, é você chegar às vezes assim cansada do trabalho, com fome, e aí você chega e tem aquele cheirinho de bolo quente no forno saindo. Ô, coisa maravilhosa. Delícia. Bom demais, né? Aí você até motiva sentar ali na mesa, botar o papo em dia, contar as fofocas da família, como é que foi o dia de trabalho. Vamos bater então aqui a metade. Vamos falar, gente. Cadê? Tá aqui, pronto. Agora foi. Obrigada. Pode? Pode. Tá pesado, né? Tá pesado, né? Vamos dar uma olhadinha. A massa, você tá vendo, né? É bem pesada por conta do milho. Então você vai ter mesmo que dividir e ainda bater mais um pouquinho. Tem que desfazer? Sim. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Não sente. Não sente. Espera rapidinho, só pra gente falar aqui pra vocês. Tem que desfazer o pedacinho do milho. Sim, tem que ficar líquido, porque você, na hora que for comer, você não sente o gosto do bagaço, de nada. Entendeu? Fica bem macio, uma coisa bem macia. Então olha só, só pro pessoal de casa, a gente vai falar então que bate bem batidinho. Aqui a gente vai bater um pouco menos. Só pra agilizar o processo, a gente vai colocar só essa parte aqui mesmo. Sim. Tá? Aí na sua casa, você divide a massa, se o seu liquidificador foi esse normal que a gente tem em casa, divide a massa em duas e aí bate bem batidinho mesmo, até você ver que ficou bem líquido e unta a forma com o quê? Manteiga aí? Com manteiga, aí depois coloca trigo pra poder ficar no ponto. Tá. E aí a gente coloca a massa aqui, precisa peneirar? Não, eu ia utilizar pra outra coisa, mas não foi preciso. Tá bom então. Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver se vai dar no ponto. E aí a forma de assar, como é que vai? Isso vai ter mais um pouco. Mais um pouquinho? Isso. Então sobe a música aí que vai mais um pouquinho aqui do liquidificador. Tá bom? Vamos assim mesmo. Pronto. Bem líquido. E aí eu coloco pra assar normalmente? Preciso colocar em banho-maria? Como é que funciona? Eu sempre gosto de colocar numa forma porque ele não queima, né? Ele fica no ponto excelente. Numa forma queimba e maria? Eu coloco às vezes e não. Não, eu coloco só numa forma normal. Entendeu? Não. Eu vou colocar uma outra forma por baixo? Repratória. Ah, tá. Eu coloco em outra, tá bom? Entendi. E aí leva pro forno por quanto tempo? É, vai de 25 minutos a 30. De 25 a 30 minutos. Vou passar agora os ingredientes pra você de casa. Se você quiser preparar aí na sua casa esse bolo de milho verde. É o seguinte. Você vai precisar, gente, de quatro espigas de milho, seis ovos, três latas de leite condensado e uma colher de chá de fermento. Bateu, bem batidinho. Tudo no liquidificador. Esse aqui a gente vai bater depois, tá? Aí ele coloca na forma aqui untada com manteiga e farinha e leva pro forno de 20 a 30 minutos. A 30 minutos. E aí vai ficar um bolo lindo assim como esse que eu vou já experimentar. Que eu amo bolo de milho, gente. A Lu adivinhou, olha. E olha, é uma das, assim, receitas com milho no geral são muito tradicionais nas festas juninas. Não podem faltar tanto a pamonha, o bolo de milho. Mostrar pra vocês a consistência na parte de dentro. Olha só como ele fica. Olha que legal, ele fica parecendo uma parte como bolo e a outra como pudim, né? Sim. Fica com duas consistências aqui. Como se fosse um bolo pudim. A gente pegou uma pamonha. Também, né? Essa parte de cima. Essa é uma pamonha quase natural, né? Ai, nossa, dá água na boca só de sentir o cheiro. Eu adoro, ó. Uma festa junina, né? Ser esse bolo não é uma festa junina. Tem que ser. Tem que ter o bolo de milho, tem que ter a pamonha, né? O tachacá. Gente, ficou uma mistura do curau. Canjica, né? Que a gente ama aqui. Eu sempre me confundo. Com a pamonha. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Se quiser encomendar, o telefone da Lu tá aparecendo aqui embaixo. Ou se quiser ir lá no ponto onde ela tem no centro, né? Sim, lá na rua Isabel 271 Centro, fica entre Lima, Bacuri e José, Paranaguá. Hoje até 8 horas da noite vai ter esse bolo? É de segunda a sábado, tem lá sim. É de segunda a sábado, das 3 às 8 e meia. Se já tiver com água na boca, já pode ir lá. Se não, preparem na sua casa. Lu, muitíssimo obrigada pela sua presença. E pode voltar mais vezes aqui, viu? Muito obrigada. Tem muita receita gostosa ainda pra trazer pra gente, né? Com certeza, várias. E olha, agora a Nath tem uma novidade pra contar pra vocês. É isso mesmo, gente. O site Meu Tambaqui mudou. Você continua aproveitando os descontos. Só que a diferença é que você não paga mais nada pro Meu Tambaqui. O que você vai fazer? Você vai acessar o site e aí você escolhe a oferta. Você pega o cupom e vai diretamente até o estabelecimento que você escolheu essa oferta. Você vai apresentar esse cupom com código de desconto e paga diretamente no lugar. Vem aí nosso novo aplicativo, gente. São descontos, praticidade, tudo isso você encontra aqui, olha, no site do Meu Tambaqui. A gente tá vendo aqui, ó, rodando várias ofertas. Tem também aí estética pra você cuidar do corpo, cuidar da sua beleza. Tem também muitas ofertas de comida, de repente, pra quem gosta, né? De comer o que não falta, são ofertas legais no Meu Tambaqui, tá bom? Então acesse agora mesmo o site e confira. E agora a gente tem prêmio pra você de casa do Meu Tambaqui, é isso mesmo. É o seguinte, ó, vamos um pouquinho mais pra cá, Lute, pra gente encher aqui a nossa tela com os nossos peixinhos, que muita gente adora essa brincadeira. Olha só, eles já estão aqui. E hoje tá valendo uma coisa muito legal, tenho certeza que o pessoal vai adorar. Pra família inteira se divertir aí no fim de semana, um passaporte pra cinco pessoas no Parque Aquático do Olímpico, olha só que maravilha, aproveita o fim de semana, leva a meninada que eles vão amar e você pode ganhar ligando pra gente. 21, 23, 10, 20, a brincadeira dos peixinhos que vocês adoram, ela veio, né, nesse ano reformulada e aí a gente tem seis peixinhos ali embaixo que são dicas pra tentar te ajudar a adivinhar qual é a palavra que tem ali no peixe dourado. Você tem chance, pode escolher dois peixinhos, ou seja, duas dicas pra tentar adivinhar. Liga pra gente 21, 23, 10, 20, participa ao vivo pra ganhar esse presente aí pra família inteira curtir no fim de semana. Toca, toca, telefone! Oi, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? É um homem hoje aqui participando pela primeira vez no Magazine nesta terça-feira. Qual é o seu nome? Adriano Santos. Adriano, ó, primeiro de tudo, antes da gente começar brincando, eu vou te fazer um pedido. Baixe o volume da sua TV e ouça a gente apenas pelo seu telefone. Fechou, Adriano? Qual é o seu bairro? Tudo bem. Armando Mendes, é isso? Sim. Sim. Qual é o bairro? Ah! Comunidade da Sharp. Comunidade da Sharp, legal, que bacana. Olha, um grande beijo, obrigada pela participação, pela audiência. Será que você vai levar pra casa esse prêmio? Será, Ludi? Tenho certeza que a família vai gostar. Você tá sozinha em casa ou tem alguém te acompanhando aí pra torcer por você? Adriano? E a mãe? A sua mãe? Então, olha só, Adriano, vamos lá, escolher um número. A primeira dica que você vai ter aqui pra tentar adivinhar a palavra do peixe dourado. Que número você escolhe de 1 a 6? Número 5. Número 5. Vamos virar então, peixinho. Vamos ver. Em ano de Copa, são produzidas mais de 60 milhões. O que será isso, hein? Você tem direito a escolher mais um número. Vamos lá. Qual é o outro número que você escolhe? Número 3. 3. Vamos virar o número 3 pro Adriano, vamos ver a outra dica, vamos lá. Conhecida como o símbolo do futebol. Tá fácil. Tá muito fácil, Adriano. E aí, o que que é? Já sabe qual é a palavra que tá aqui no nosso peixão dourado? Bora, Adriano. Cadê a torcida? Pede ajuda. Vamos lá, vamos lá. Pra você levar esse prêmio pra casa. Espera um momentinho. Como é? Espera um momentinho. Acho que ele tá pedindo ajuda. Ah, tá bom. A gente espera, a gente espera. Vamos lá, Adriano. Tá fácil, hein? Em ano de Copa, são produzidas mais de 60 milhões e é conhecida como símbolo do futebol. Você, como provavelmente deve jogar bola de vez em quando, tá fácil pra você. Conta pra gente. Conta pra gente. Qual é a palavra que você acha? Bola. Eu falei, né? Eu sou péssima nesses jogos que eu sempre falo, mas vamos lá. Vamos lá, porque olha, tava tentando te ajudar aqui pra você ganhar esse prêmio, que ele é muito legal. Vira aí o peixe dourado, porque o Adriano, cadê, cadê, cadê? Vira, 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 vira. Acertou. Ei, tem que me levar nesse passeio, hein? Tá devendo a Ludmila, hein? Tem que me levar nesse passeio, hein, Adriano? Tá devendo a Ludmila, que ela já deu o jogo aqui pra ti, Adriano. Olha, obrigada pela participação, tá bom? Um grande beijo pra você. Você que tá em casa também, fica ligadinho, porque daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente volta com mais magazine e tem mais brincadeira, mais prêmios pra você que tá em casa. Só que antes, eu já tô ouvindo aqui, ó. Aquecimento. Eles só no camaquinho. Vamos pro palco, vamos de música com gerações do pagode. Palma da mão, 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 palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abra fora, Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Recultiva a semente do amor Segue em frente, não se aprovora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder abraçar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Chega de chuva, na vida é preciso aprender Se quando vem que plantar Deus que é a porta estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mexe o pé e vale a fé Manda essa tristeza